E o Presidente da República pediu hoje uma fiscalização mais efetiva das medidas tomadas pelo Executivo. Jorge Carlos Fonseca considera que seria desejável uma responsabilidade coletiva, maiormente durante a campanha eleitoral, para se evitar medidas mais gravosas, como o estado de emergência. Nas duas últimas semanas, a situação da Covid-19 agravou-se no município da Praia. Esta quarta-feira, a situação atingiu o Pico Nacional, com 191 novos casos de infecção, com a Praia a registrar um recorde de 125 casos. Um agravamento da situação que levou o Chefe de Estado a chamar à Presidência o Ministro da Saúde para se fazer o ponto da situação. É um facto de que o número de casos nos últimos dias tem aumentado, particularmente aqui na Praia, mas também a ilhas com o Sal e da Boa Vista. Troquei impressões com o seu ministro sobre se se torna necessário ou não, nos casos da Praia, nomeadamente, e noutros locais onde o número de casos tem aumentado, alterar o estado, digamos, de prevenção vigente, nomeadamente, passar do estado de contingência para calamidade. A mim me parece que não basta nós termos as medidas ou anunciá-las. Ou seja, torna-se imperativo fiscalizar a aplicação dessas medidas. De resto, o governo reuniu o seu gabinete de crise esta tarde para analisar as preocupações com o aumento dos casos em algumas regiões do país, com destaque negativo para a capital. Com as ilhas em estado de contingência, todas as possibilidades estão em aberto, sabendo-se que a campanha eleitoral é um período que potencia a aglomeração de pessoas. Deve-se privilegiar os meios de campanha que evitem as aglomerações, se é impossível. E esse discurso, esse apelo, deve ser feito em permanência e também pelas autoridades, nomeadamente pelo gabinete de crise. É reforçar a fiscalização. Se houver necessidade de maior presença das autoridades no terreno, deve-se aumentar essa presença. Se no estado em que estivermos, o chamado estado de contingência, caberem medidas ainda legalmente admissíveis nesse estado, que essas novas medidas sejam tomadas. Se essas medidas não forem suficientes, se o grau de cumprimento for elevado, que tem que se ponderar a adoção de medidas mais duras e mais fortes. Clamando-se pela responsabilidade coletiva, maiormente com o início da campanha eleitoral nesta quinta-feira, um cenário mais complicado poderá entrar em cena, embora seja indesejável. O estado de emergência pode condicionar o exercício de poderes e pode não ser bom a banalizá-lo. Portanto, esperemos que, do ponto de vista das populações, das pessoas, das organizações de sucesso civil e das autoridades, haja a noção de preocupação que os dados nos apontam, que possamos controlar, digamos, a situação, sobretudo não haver grande pressão sobre os serviços de saúde.